Quantas lágrimas vertizem sentir sobre mim Um doce olhar Em vão eu palmar e aflito Gritar sem alguém Para me ajudar Foi a mim o Jesus que eu busquei Bem cedo me achei Seus braços de amor As barrilhas ele enxugou Sua graça me amou e me veio consolar Na glória alegre eu canto E me lembro que branto ao adorar Meu choro em riso eu mudou Quando me transformou Para lhe agradar Foi a mim o Jesus que eu busquei Bem cedo me achei Seus braços de amor Seus braços de amor Nas vagas ele enxugou Sua graça me amou e me veio consolar 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 A CIDADE NO BRASIL